E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Começaremos o nosso estudo do livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui na emissora da Fraternidade, a fim de darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Nós continuamos no capítulo 24 e no programa passado, comentando o que o André Luiz está nos informando do pedido de socorro de moradia, que é uma colônia ligada às zonas inferiores, pedindo socorro para que todos, em benefício da paz na terra, façam, invoquem o amparo dos espíritos superiores, das poderosas fraternidades da luz, são os espíritos superiores. E aí, essa invocação nós comentamos, a diferença de invocação para evocação, que invocação é o ato de chamar o auxílio e evocar o ato de recordar, mas no caso aqui é o auxílio. Então, invocar, pedir esse auxílio, essa cooperação, uma salvação dos milenários patrimônios da evolução terrestre. É um apelo, Tereza comentou, é uma colônia ligada, a moradia é uma colônia ligada, mais ligada ainda às zonas inferiores, porque o nosso lar está na periferia do umbral, está no umbral, mas na periferia. Já são espíritos que já têm uma capacidade de melhora maior, vamos dizer assim, colônia de transição, mas moradia não, ela é mais ligada à inferior. Então, esse apelo, e nós comentamos sobre o medo, sobre o vírus do medo também, que nos insufla momentaneamente, porque é a nossa falta de fé em Deus, a nossa não, a real fé em Deus, que nós não temos ainda. Confiança no Pai, aquela criança que dá a mãozinha para a mãe e confia para atravessar a rua. Nós ainda não temos isso aí. Então, essa invocação, nós comentamos o porquê da invocação, já que vai acontecer a guerra de qualquer jeito, mas aí nós comentamos isso na questão da oração, que é a oração que os espíritos nos dizem. E nós relatamos o que está no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 1, intitulado em torno da prece, em que ele comenta sobre a importância de orar, que favorece primeiro a quem faz a oração. Porque, através do hábito de orar, nós começamos a raciocinar na necessidade real da nossa mudança de comportamento. Porque, se eu estou orando para espíritos superiores, e eu quero ser atendido, eu tenho que mudar o meu comportamento para sintonizar com eles, é um raciocínio lógico. E isso é um esforço pessoal. E, mais adiante, ele vai dizer do nosso vigoroso, empenhar o vigoroso duelo com as legiões da ignorância. Ele está falando aqui das legiões da ignorância, no apelo, das legiões que estão suflando a guerra. E nós reportamos isso para o duelo das legiões da ignorância no nosso íntimo. Lembrando do apóstolo Paulo, quando ele fala da necessidade do bom combate. Quando ele diz, já no final da existência, já preso em Roma, relatado brilhantemente na obra magnífica Paulo Estevam, em que ele diz que combateu o bom combate, manteve a fé e resta para ele a coroa dos justos. Então, esse bom combate é uma luta diária, realmente, nossa, que nós temos que, necessidade de fazer. Para isso, estamos encarnados. E a guerra, a Segunda Guerra Mundial, começou na mente de uns que não tinham feito esse bom combate, porque a nossa fatalidade é o bem. Se começa na mente de uns e outros aceitam, é porque também estão maus. Então, na realidade, a guerra começa dentro de nós. E aí, agora, nós vamos continuar. Nós estamos no... Parágrafo 12, mais ou menos no meio. E aí, vamos lá, no meio. Começando assim. A humanidade encarnada é igualmente nossa família. É antes? É antes. Ah, desculpa, eu já adiantei. Voltando um pouquinho, do meio. Esse meio aqui está difícil. Quanto estiver ao vosso alcance, vinde em nosso auxílio. É o pedido da... Continua o pedido da colônia moradia. Somos a parte invisível da humanidade terrestre. Detalhe. A humanidade, ela se compõe de encarnados e desencarnados. Ele já está... Isso em outras obras, a gente vê isso muito bem. Então, quando a gente fala em humanidade, a gente fala de encarnado e desencarnado. Porque somos todos habitantes da mesma casa. Temporariamente. Que é o planeta... Vamos dizer assim, mesma escola. Habitantes, então, a humanidade. Os desencarnados e os desencarnados. Tudo é morada da casa do pai. Quando Jesus nos diz, há muitas moradas da casa de meu pai. Muitas. O Vale de Suicidas é morada da casa do pai. A colônia Nosso Lar é morada. A cabana do Orzil, no Livração e Reação, que está no meio das trevas lá para socorrer alguns e outros, é morada da casa do pai. Mas a verdadeira morada deveria ser no nosso coração. Como Jesus falou. O reino de Deus está dentro de vós. Mas, por enquanto, a gente está buscando fora. Um dia vai achar dentro. Precisamos sempre abranger mais, dilatar, vamos dizer assim, esse raciocínio. Então, todos somos humanidade. Encarnados e desencarnados. Aí ele fala. A humanidade encarnada é igualmente nossa família. E muitos de nós, né? Você leu isso? Leu, né? Ah, desculpa. Novamente pulei. Estou animado aqui. E muitos de nós volveremos aos fluidos carnais para resgatar prístinos erros. Quer dizer, a preocupação dele é essa. Eles sabem que vão ter que voltar. Então, ele, meu Deus do céu, como é que quando eu reencarnar, quando a gente aqui reencarnar, como é que a gente vai encontrar a terra? Não é toda destruída, né? Realmente é uma preocupação plausível. Mas por quê? Ainda falta muito a nossa, como o Marco colocou, a nossa confiança em Deus. A gente ontem estava conversando em casa, eu e o Marco, sobre, às vezes, as pessoas ficam tão preocupadas que outros países vão invadir o Brasil, vão levar a Amazônia embora, vão fazer e acontecer. Mas a sabedoria divina, ela coloca cada um no lugar para renascer onde necessita. Talvez aqueles que estejam ou sempre exploraram lugares são eles que, depois do lugar bem explorado, saqueado, são os próprios que vão reencarnar lá. Para resgatar, não é isso? Fizeram e aconteceram, como se diz, exploraram, saquearam, maltrataram, deixaram aquele lugar, muitas das vezes, sem habitabilidade. Mas quem vai ter que reencarnar vão ser os próprios. Então, a preocupação nossa não deve ser exagerada nesse sentido, porque cada um reencarna no lugar onde deve, no momento certo e na companhia das pessoas certas. Deus não erra, a justiça divina é perfeita. Então, ele está preocupado. O locutor, como todos os de moradia, como é que a gente vai chegar numa terra destruída, com problemas e realmente mais, é que ele ainda não entende, e talvez ele tenha dificuldade de meditar nas palavras de Jesus, a cada um segundo as suas obras. porque, como o Marco sempre coloca aqui, tudo começa na nossa mente, no nosso coração e no nosso comportamento. A gente faz, vai ter que resgatar, vai ter que experienciar os próprios erros. Não tem como, não tem como fugir disso. É da lei, é da lei de Deus. Mas, ele está preocupado com isso, quando ele reencarnar, que terra, como é que ele vai encontrar a terra? E, realmente, muita gente encontrou a Europa toda destruída. É diferente, são duas situações, dois raciocínios que a gente tira dessa situação. Primeiro, eu não recordo o livro, mas o Emmanuel nos diz que a última morada que nós temos é o nosso corpo. Nós moramos no Brasil, aqui no nosso caso, no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, no bairro da Penha, no nosso caso. Estamos aqui na ilha, aqui hoje, mas moramos na Penha. Mas, em última instância de raciocínio, nós moramos no nosso corpo, que não é nosso, é emprestado, porque vamos devolver. Nosso, realmente, onde nós podemos usufruir do nosso livre-arbítrio é o pensamento. Esse é nosso. Então, é o que os Espíritos nos dizem. Não é a opinião do Marco Antônio, não. Os Espíritos nos dizem isso. Fazendo uma analogia, quando a Teresa fala da questão da terra, do país, o dever, assim como temos a obrigação de cuidar do nosso corpo, que é um instrumento para a nossa evolução, que nos é emprestado, assim como nós estamos inseridos numa determinada sociedade, e, em determinado país, nós temos a obrigação, também, de delar por ele, torcer por ele, fazer o que podemos fazer pela sua integridade, pela sua saúde, vamos dizer assim. Então, o patriotismo está ligado a isso. Aqui, há o agradecimento que nós temos a Deus por estarmos encarnados em determinada sociedade, que é o melhor para nós. Como Joana de Anjos nos diz, nós estamos na melhor família, na melhor família, na melhor cidade, no melhor bairro, tudo o que é melhor para nós. Tudo o que Deus, porque senão Deus não era misericórdia, não era amor. Ah, deixa o Marco Antônio em qualquer lugar e está bom. Não, não é assim não. O melhor para ele é ali. Apesar de eu reclamar, mas o melhor é aqui. Então, se o melhor é aqui, eu tenho que agradecer. Agradecer como? Torcendo contra? Não, torcer a favor, de onde eu estou morando. Fazer o que é o melhor. Se você empresta o carro para alguém e esse alguém vai te devolver o carro todo amassado e arranhado, não está certo. Está certo isso? Não. Você está pedindo o carro emprestado para a sua sobrevivência. Emprestou. E você vai devolver ele da melhor maneira possível. Gasto, porque você usou. Está gasto. Isso não tem jeito. Mas, na melhor maneira. Então, o raciocínio é esse. Nesse sentido de patriotismo, nesse sentido aí. E aí, ele continua aqui. A humanidade. A humanidade encarnada é igualmente nossa família. Unamos-nos numa só vibração. Contra o assédio das trevas, acendamos a luz. Contra a guerra do mal, movimentemos a resistência do bem. Isso nos faz lembrar a oração de São Francisco. É dando o que se recebe. Não é? É perdoando o que se é perdoado. E é morrendo o que se vive para a vida eterna. Então, Francisco, ele tinha esse raciocínio. Nos passou isso, o raciocínio. Segundo Joana de Ângeles, é o êmulo de Jesus. O que é isso? É aquele que melhor representou o portamento do Cristo na Terra. E ele nos diz isso, que é dando o que se recebe. Não é respondendo com a mesma moeda. Então, quando ele fala aqui, contra o assédio das trevas, acendamos a luz, como nós falamos antes, vigoroso duelo contra as legiões da ignorância, nós temos que nos reportar aqui para o nosso mundo íntimo. Porque vai nos ser cobrado o nosso comportamento perante as guerras que acontecem em volta de nós. Não a guerra, não vai nos ser cobrado o comportamento da guerra lá na Alemanha, da guerra na Europa, da guerra na Ásia. Não, é o nosso mundo íntimo, como nós estamos combatendo as legiões, os assédios das trevas, a ele. É isso que importa para nós. Temos que botar isso que ele está falando aqui para o nosso comportamento diário. Quando a Joana de Ângeles nos diz que se alguém vai te atirar lama, você tem que desviar da lama para ela não lhe atingir e a pessoa continuar com a mão suja. Porque se você enfrentar, vão ser dois sujos. Ele com a mão suja de lama e você também sujo com a lama dele. É difícil? É. Muito difícil. Nossa, eu sei como é. Mas é a nossa experiência. Pelo menos a tentativa de fazer isso. É o nosso aprendizado. É o nosso aprendizado. Para isso a gente se encarnou. Porque daqui a pouco a gente vai desencarnar. E aí? Meu Deus do céu, eu prometi tanto e não fiz nada, né? É isso. Eu nem tentei fazer. Não é questão de não fazer nada. porque completista, como diz no livro Missionários da Luz, espíritos completistas são difíceis ainda de encontrar. Ainda são um pouco conta-se nos dedos. Mas nós temos que ter a tentativa. A tentativa é aquilo que vai nos fazer o aprendizado geral amanhã. O hábito cria segundo a natureza, como os espíritos nos dizem no Evangelho Segundo o Espiritismo. E aí essa tentativa que nós temos que fazer contra esse assédio das trevas. Entendeu? Então, continuando. Rios de sangue e lágrimas ameaçam os campos das comunidades europeias. E aí, nós só estou a terminar. Proclamemos a necessidade do trabalho construtivo, dilatemos nossa fé. Que o Senhor nos abençoe. Então, quando ele fala aqui que rios de sangue e lágrimas ameaçam os campos das comunidades, e aí nós lembramos do socorro, imaginamos primeiro o socorro espiritual que deve ter sido mobilizado durante essa grande guerra. A gente nem imagina o quanto. No livro Nas Fronteiras da Loucura, ditado pelo espírito Filomeno de Miranda e psicografado por Divaldo Pereira Franco, tem uma notícia no livro que durante o carnaval aqui no Rio de Janeiro, que é, à época não tinha o Sambódromo ainda, mas era na Presidente Vargas, na Avenida Presidente Vargas, próximo ali. Praça 11. Naquela região, Praça 11. E ali tem o Campo de Santana, né? que é um campo arborizado que fica ali no centro, em frente à central do Brasil. E nesse livro é dito que no Campo de Santana, claro, aproveitando os fluidos, as emanações, os fluidos que vêm da natureza, os espíritos montaram ali um hospital de campanha. com uma grande, um hospital de campanha que, no plano espiritual, e para o atendimento às vítimas, vamos dizer assim, do que resulta do carnaval. A violência. A violência que resulta do carnaval. E aí a gente, lendo o livro, a gente vê o trabalho que é no hospital de campanha. Num carnaval, nós estamos falando do carnaval da década de 50, 60, por aí, 60, que não tem nada a ver com o de hoje. Imagina se o trabalho que é aquele, a gente lendo o livro, vê o trabalho que é esse hospital. Imagina uma guerra. A gente nem imagina, né? É, no livro também Transição Planetária, ele fala desse apoio espiritual quando houve o tsunami na Indonésia, em 2004, 2006, não estou bem recordada, mas que ele, no livro, o Filomeno também relata a mesma coisa. Esse apoio que foi dado a todos os, a todos os, 2004, a todos que sofreram com o tsunami, já, antes do tsunami acontecer, vários hospitais de campanha, vamos dizer assim, já estavam montados nas praias para receber os desencarnados, para dar o apoio. e a gente até comentou isso também em alguns programas passados, quando a gente tem notícias lá do livro Os Mensageiros, quando o Alfredo coloca que ele mesmo recebeu algumas, algumas centenas de soldados europeus, lembra que eu até, ele coloca no livro que cada, acho que 15 soldados ou 20, agora eu não lembro bem o número, vi que é um tradutor, olha a providência, porque a psicosfera da Europa estava tão carregada que, quanto mais desencarnado em sofrimento, em ódio, ficasse ali, povoando aquela região da Europa, pior seria para os habitantes encarnados, então eles de alguma maneira pulverizaram esses mortos, vamos dizer assim, entre aspas, da guerra, pulverizaram para as Américas, deve ter ido para o Brasil, deve ter ido para os Estados Unidos, para o México, para todos os países que não estavam diretamente envolvidos na Segunda Grande Guerra, então esse apoio sempre existe. O locutor aqui do posto 2 de moradia, ele está na intenção da oração para evitar-se a guerra, só que a gente vai ver agora com a narração do Lízias que ele tem essa ideia que a guerra pode ser ainda evitada porque os espíritos são mais inferiores que habitam moradia, e em nosso lar o entendimento já é outro, porque são espíritos mais evoluídos que habitam o nosso lar. O Lízias já vai ter uma outra certeza que esse locutor e os habitantes de moradia ainda não tem, porque eles acham que só a oração vai poder salvar o planeta de uma guerra mundial. E na certeza que Deus está no comando sempre, o raciocínio vai nos fazer isso um dia, ter a certeza no coração que Deus está no comando, no livro dos espíritos na lei de progresso, na pergunta de número 783, onde Kardec pergunta aqui, segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Então ele fala sobre a lentidão do aperfeiçoamento da humanidade. Kardec já fazia isso lá no século XIX. E aí, na resposta, depois da resposta dos espíritos, Allan Kardec faz um comentário interessante, que tem a ver com o que nós estamos falando. Ele fala assim, o homem quase, nas comoções, nessas comoções, como está aqui o pedido de socorro do posto moradia, o homem quase nunca percebe, senão a desordem, a confusão momentâneas, que o ferem nos seus interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima da própria personalidade, admira os desígnios da providência. Olha o que ele bota, admira, que do mal faz sair o bem, são, é a tempestade que saneia a atmosfera, depois de a ter atingido violentamente. Então, quando ele diz que eleva o pensamento acima da própria personalidade, é que pensa como espírito, porque nós não nos sentimos espírito, realmente, nós sentimos corpo, assim como o habitante da moradia. sente mais corpo do que espírito, apesar de que estarem desencarnados. Isso é normal na nossa condição evolutiva ainda, não nos admiremos, nem nos sintamos superiores a ele, de maneira nenhuma. São parecidos conosco. É nós, é nós na fita, como diz a gíria do jovem, nós na fita. É o que vai nos acontecer, porque a única coisa que vai nos acontecer quando desencarnarmos é a nossa invisibilidade, para quem não vê os espíritos. Então, o sentimento é o mesmo, os nossos defeitos são os mesmos, as poucas virtudes são as mesmas. Então, não vai mudar. Então, esse sentimento que ele está tendo aqui resulta do que? Da falta de confiança em Deus, real, que nós ainda não temos. A fé, a realmente fé. Então, continuando, não é, Tereza? Mais um pouco. E lembrando, não, só lembrando que essa guerra, ela matou mais ou menos entre 80 e 85 milhões de pessoas, morreram. E, com certeza, a maioria civil. Muitos civis desencarnaram. Muitos civis, muitas perseguições. Muitas perseguições aconteceram, a gente sabe da perseguição que os nazistas fizeram aos judeus, aos deficientes, porque não foram só os judeus que sofreram o holocausto, os deficientes mentais, físicos, deficientes físicos, alguns, alguns ciganos, não é, pessoas que, que tinham algum problema na área sexual, também foram perseguidos. seguintes, quer dizer, muitas crianças, muitas... Foram umas N expiações coletivas e trabalhos espirituais que a gente não imagina, a gente não tem ideia do trabalho do plano espiritual para coordenar tudo isso. Porque desencarnou quem não tinha que desencarnar, quem tinha que desencarnar, desculpa, não desencarnou quem não tinha que desencarnar, várias situações de troca de pessoas. Nós temos o filme sensacional que a lista de Schindler real, né, salvou várias e várias vezes, mas é que eles não tinham que desencarnar. É aquela questão da oração, eles não iam desencarnar, mas o Herr Schindler, ele foi, né, o grande bem que ele fez foi primeiro para ele mesmo. Porque se Jesus quiser, a guerra acaba no minuto. É só um sopro. É só um sopro. Como a hora aqui também é só um sopro, já está correndo, né, mais uma vez. Eu acho que esse relógio está obsediado, vamos lá, vamos dar um passe nele. Muito obrigado pela atenção, mais uma vez, pelo carinho de nos ouvir mais uma vez, pela paciência. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Muita paz a todos, Deus abençoe vossos lares, vossas vidas e que possamos todos nós não só estudar a obra espírita, mas meditá-la e tentar, né, com a ajuda dos bons espíritos, colocar alguns desses ensinamentos que nós já temos condição de colocar na nossa vida diária. Muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Sobras de André Luiz. Produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio. Estudo das Sobras de André Luiz. Estudo das Sobras